Tem um superchat aqui, Gui Simbeles, espero que o Boca tenha um Ocult Day. Nossa senhora. Caí. O cara mandou um superchat pra mim pegar. É, descobri tarde demais, pessoal. Acontece, acontece nas melhores famílias. Ô, Gavião, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu vou até parar de ler mensagem. Amigo, você cancelou o chat de hoje no YouTube. Não tem mais mensagem. É o nosso saborito aí, ó. Eu demorei até pra entender. Gui Simbeles, espero que o Boca tenha um Ocult Day. O Claudio de Osasco perguntou se amanhã vai ter feijoada no Bar do Cabeçã. Toda tem, é tradicional, né? Quarta-feira é tradicional. Toda quarta-feira é tradicional, ainda mais com esse frio, meu irmão. Aquela batida de limão. Que é aquele limão, a batidinha coada, sem aqueles limão pra enganar freguês. Bem no grau mesmo. E a feijuca do Bar do Cabeçã, todo mundo convidado.